Com o Tatu e o Perigo Vinte e oito, vinte e nove, trinta Preparados ou não, lá vou eu Achei você! Você me ajudou! Venha, vamos procurar o Conor Ora, ora Vejam quem eu achei Ah, poxa vida Meninos, olhem, alguém prendeu isto no QG Eu acho que é para nós Esse era para ser o Tom Tatu? Se for, parece que ele está com problemas Temos que investigar isso Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna Torosita O Greg se torna Lagartixão E um time corajoso de estragar o seu dia O Cone se torna Menino Gato Esperem, e se não foi o Tom Tatu que desenhou isso? Como assim? E se isso for uma armadilha para nos pegar? É, vamos ver se tem alguma coisa nas câmeras. Foi uma ótima ideia, FJ Robô. Então o Tom Tatu esteve aqui. E o Romeu também. Era uma armadilha mesmo, para o Tom Tatu. Esperem, vocês viram o Tom Tatu fazer o desenho? Então talvez outra pessoa tenha desenhado. Isso não importa, o Tom Tatu precisa de ajuda. Para o Lagartixa Móvel. Olhos de coruja. Estou vendo eles. Vire à esquerda, Lagartixa. O quê? Pessoal, me ajudem. O menino inventor aqui me emboscou e... Estou treinando os poderes do seu amiguinho comedor de formigas com o meu aspirador do destino. Pela última vez, eu já disse que sou um Tatu. Espere, o quê? Então a sua super força se foi? Por isso o robô te prendeu naquela armadilha? Na próxima vez que eu encontrar aquele robô, eu vou dobrá-lo como um pretzel. No estilo Tom Tatu. É claro que vai. Bem, o robô não vai voltar tão cedo. Sabem? Eu simplesmente não preciso mais dele. Agora que eu tenho os poderes do Tom Tamanduá. É Tom Tatu. E por que você quer os meus poderes? É simples e brilhante. Eu vou transferi-los diretamente para o meu laboratório. Para torná-lo indestrutível. Romil! Chegou tarde demais, bigodinho. Super bolo do... Obrigada. Eu sempre quis um super veículo. E agora eu finalmente tenho um! Não! Os meus poderes são para o bem. Com certeza isso não é nada bom. Se o Romeu for imbatível, quem sabe o que ele fará? Eu sei. Eu vou destruir essa cidade inteira e reconstruí-la como minha própria Romeópolis. Vamos ver o que meu laboratório pode fazer. Isso é uma coisinha que eu chamo de... Trovão Rolante. Essa cola é minha. Se o Romeu pensa que está com todo o poder, espere só até ele ver isso. Super a aderência de lagarto! Você não é páreo para mim, pernas de lagarto? Ah, é? É o que nós veremos. Ele tem razão. Temos que achar um outro jeito de detê-lo. Isso vai ser ainda melhor do que eu pensei. Logo, nada estará no meu caminho enquanto eu domino o mundo! Ah, mas eu estarei no seu caminho assim que eu conseguir os meus poderes de volta. P.J. 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 Robô, o que está fazendo aqui? O mestre não precisa mais do robô. Agora que ele tem os poderes do Tom Tattoo. Eu sinto muito, robô. Espere, não ajudou ele a conseguir os poderes? Ajudei, mas eu não sabia que eu não seria mais necessário. Então, você deixou o desenho? Aham, eu pensei que se os PJs resgatassem o Tom Tattoo e tirassem os poderes do mestre, então o mestre aceitaria o robô de volta. Fez a coisa certa em nos procurar. A sua ajuda pode ser útil. Não precisa. Desta vez, eu vou mostrar ao Romeo o que é a verdadeira superforça. Espere, não! Ele está muito forte! Isso, lagartixo! Mostre ao cérebro grande quem manda aqui, no estilo Tom Tattoo ou no estilo lagartixo. Não sou exigente. Ah, você não quer mesmo mexer comigo? Não é, menino lagarto? Fique vendo! Super escudo de lagarto! Tire suas luvas escamosas do meu laboratório ou prepare-se para sentir o meu Romeu remoto! Bem, é Tattoo remoto e é meu. Bem, agora ele é meu. Assim como o seu poder de cavar túneis. Lagartixo, você está bem? Parece que o Romeo saiu daqui por um túnel. Vocês tinham razão. Ele está forte demais. Eu não consigo vencer a força dele. Talvez não. Mas podemos vencer a inteligência dele. Como? Ele pode estar em qualquer lugar. Por minha culpa, ele fugiu. Não se preocupe. Vamos encontrá-lo. PJ Robô, está na escuta? Precisamos da localização do Romeo. O PJ Robô é tão sortudo. Vocês precisam dele. Eu queria que o Mestre ainda precisasse de mim. Robô, se quer que as coisas voltem a ser como eram, tem uma coisa que você pode fazer. E agora, vamos derrubar mais árvores? Você está mais para um lenhador do que para um vilão. Muito engraçado, menino tamanduá. Eu só queria ver o quão empatível o laboratório estava com seus poderes. Agora, lembrem-se. Se quisermos deter o Romeo, precisamos ser inteligentes. É aí que você entra, robô. Vamos distrair o Romeo enquanto você faz a sua parte. Entendido? Afirmativo. Agora é hora de ser um herói. É isso aí. Viva! Eu sempre quis dizer isso. Este será um ótimo lugar para minha nova fortaleza. Só preciso demolir esse museu velho e mal ventilado. Lagartixa Móvel, balançar e lançar. Esperem. O que está acontecendo? Pessoal, estou mais para a tartaruga do que tatu agora. O que os pestinhas de pijama vieram fazer agora? Madre, você está bem? Robô, o que você está fazendo aqui? Acho que você quis dizer obrigado. Certo. Obrigado. O robô ficou satisfeito. Bem, o que vocês estão... Agora só temos que distrair o Romeo até o Tom Tatu recuperar os poderes dele. Tênis de Toronja, mistra gigante. Vocês ainda acham que podem me vencer? Os seus poderes não são nada perto dos meus. Pela última vez, são os meus poderes. Meus! E adivinhe? Eles voltaram! O que? Como você? Por que o meu laboratório perdeu os poderes? Quem está sem poderes agora, Romeo? Hora de levar o menino cérebro à justiça e mostrar a ele um pouco da superforça. No estilo Tom Tatu! Força é bom, mas ser inteligente é ainda melhor. E agora, quais inteligente a fazer é ir atrás da máquina, e não do Romeo. Está bem, amiguinho. É, hora de acabar com o aspirador do destino. Essa foi por pouco. Ei, pare de se mexer! Fique parada, passarinha! Pessoal, super-desdivinigado! Eu acho que isso pede um pouco de músculos. Está bem, só desta vez. Preparado? Devolvam o meu aspirador, seus PJ Pestes! Aqui está! Não! Robô, venha me tirar daqui! Agora! O seu mestre precisa de você. Viva, Barô Robô! Eu vou pegar vocês por isso na próxima vez! Eu vou sim! É, parece que tudo voltou ao normal. PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Tom Tatu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Abertura